Sou o fogo que... Fluminense e Vasco disputam o atacante de Inversum, do Palmeiras. Atacante de Inversum, encostado no Palmeiras, está na mira de Fluminense e Vasco para a sequência dessa temporada 2018. Os dois clubes cariocas estão de olho na contratação do jogador do Verdão e já teria iniciados as conversas. O Palmeiras estaria disposto a ceder o atacante por empréstimo de um ano e ainda arcaria com parte de seus salários. Já os desejos do Vasco em Inversum já é antigo e vem desde antes do jogador acertar sua vinda ao futebol brasileira para defender o Palmeiras. Vascaíno assumido desde os tempos de Alavés, o atacante disse que sonha em vestir a camisa do Cruz Maltino um dia. Ciente que essa temporada 2018 será com muitos jogos com pouco intervalo de temporada a diretoria do clube carioca mira a chegada de um novo centroavante. O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras O Palmeiras